Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, hoje vou mostrar aqui pra vocês a projeção de lucro dos projetos da Binance que a gente apresentou aqui no canal. E também vem dizer, ó, mesmo que você não tenha pego bonde, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de você participar e ganhar dinheiro investindo relativamente pouco. Bom, aproveitando que a gente tá falando da Binance, né, é o primeiro link que estará na descrição e utilizando o nosso link aí pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações aí que a gente utiliza. Então bora lá, meus amigos! Eu estou falando hoje especificamente dos projetos Launchpad. Então você vem em Finanças, Binance Earn, rola aqui pra baixo. E aliás, projetos Launchpool, tá? E Launchpad também. Bom, então vamos lá. Galera, Mines of Dalarna, o token DAR, já foi listado na Binance. E olha só que gracinha isso daqui, rapaz! O cara que ganhou o token de graça, ele ganhou aqui, ó. Quando tava nessa faixa de preço. 0.0004, mais ou menos isso. Então assim, olha a projeção de lucro que a pessoa teve quando pegou, né? Eu falei desse projeto aqui antes dele lançar, lá no canal Marcos Eduardo, ó. Então, 22.000% de lucro. Se a pessoa for besta e não tiver pego, pegou a entrada, mas não chegou a vender o projeto, ela ainda conseguiu aí no pior momento, no pior momento, 4.300% de lucro. E se ela fosse vender agora, 5.000% de lucro. Mais ou menos isso, tá? Mines of Dalarna, basta você vir aqui, ó. Finance, Binance Earn, Launchpool. E aí não dá tempo de fazer stake, galera. Tem mais 9 dias aí pra você aproveitar. Basta vir aqui, ó. Clica em uma das duas opções. E daí você vai guardar. Ou BUSD, clica em stake, ó. Pau, coloca a quantidade aqui. Pau, clica em stake, tá? Pra você tirar o seu dólar daqui, ou você espera acabar esse período de investimento aí, que é em 9 dias, tá? Pra você tirar antes desse período, só vir aqui, ó. Resgatar, máximo, resgatar, tá? Lembrando que eu tô usando a plataforma em português de Portugal ou em inglês. Porque em português do Brasil, às vezes, a coisa pode não funcionar tão bem. Alguns investimentos podem não estar disponíveis. E, periodicamente, eu acho que de uma em uma hora, você pode vir aqui, ó. Reclamar recompensas. Pau, foi pra minha conta. Já posso vender, tá? Lucratividade. Se você investir em BUSD, 8,10% ao ano. Então, você vai ter esse proporcional de 9 dias. Mas, ainda assim, você vai estar ganhando de graça, meu amigo. Então, ainda assim, vale a pena. Em BNB, tá rendendo um pouquinho mais, tá? Tá 9,14. E não se esqueça que a gente vai falar do pulo do gato aqui também, hein? Então, fica até o fim. Bom, pessoal. Agora, vamos falar do Ciri, tá? Vamos ver como que tá aqui o gráfico do Ciri. Vamos falar a respeito do lançamento, ó. O Ciri, nesse momento, tá? Quem pegou no início, conseguiu uma lucratividade. Mas, quem bobeou e esperou todo esse tempo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase 10 dias, infelizmente, se lascou. Tá? Pode ter uma recuperação, pode. Mas, eu não penso que vai ser pra agora e não vai ser nada expressivo. Foi 282%, tá? A projeção. E, pra esse momento do lançamento até agora, tá? Se a pessoa bobeou, se a pessoa bobeou aí, foi 11% de perda. Mas, até então, é aquela coisa. Gente, isso daqui é de graça, tá? É gratuito. Você não tá pagando nada. Então, você, tecnicamente, perdeu 11% de nada, tá? Então, o que você tiver de lucro aqui, ainda assim, tá valendo. Em BNB, ele tá rendendo a projeção de 4,15. Em BUSD, 5,39. E SHIELDS, CHZ, 4,83, tá? Lucros anuais. Tem mais 22 dias aí pra você participar dessa campanha. Ben-Q-I... Ben-Q-I... Eu não sei a pronúncia dessa moeda. Vamos dar uma olhada no gráfico. Aqui, ó. Aí, vamos ver qual que é a projeção que ele teve no lançamento. Foi 72%, né? Não foi aquele absurdo. Mas, ainda assim, tá no lucro, né? O cara deixou uma grana lá parada e ganhou. Ó, se fosse vender no pior momento possível, ainda assim ia ter um lucro aí, tá? 2%, 1%, mas, ainda assim, ia ter um lucro em cima de uma grana que o pessoal ganhou sem fazer força, tá? Vamos ver os rendimentos aqui. Essa moeda, ela trafega na rede da AVAX, tá? Então, primeiro em BNB. Rendimento em BNB tá 3,57. Em BUSD tá dando 4,37. Em AVAX, 4,60. Bacana? Mesmo processo, pessoal. Client rewards, patati, patatá. E, pessoal, a gente também não poderia deixar de falar do Launchpad, tá? Já foi, mas deixa eu só cantar a bola aqui pra você ficar esperto. Esse aqui, você não consegue mais entrar. Você consegue até comprar moeda, mas você não vai comprar no preço que é o preço bom do negócio. Mas, fique esperto que esse daqui é um negócio muito legal, tá? Launchpad é quando a Binance lança um projeto, como, por exemplo, desse Funtoken do Porto, tá? É um time de futebol, se não me engano, isso daqui. Mas não importa o fundamento, né? A questão é que se você deixasse BNB parado na sua conta, por consequência, você poderia ter comprado esse token aqui pelo preço de lançamento. Vamos ver o preço de lançamento que foi. Vamos ver aqui, ó. Lançamento acabou de acontecer, meus amigos, ó. Projeção. 4.250. Então, quem participou do Launchpad só deixou o BNB parado sem fazer nada e comprou. Tudo bem que assim, é meio complicado porque você tem que comprar de manhãzinha, meio que na madrugada e tal. Mas, ó, quem participou, pode pegar aí a 1 dólar e vender até a 41 dólares. O cara que dormiu, mas ainda assim fez a entrada certinha, 500%, 500%, tá? Um outro projeto que também foi Launchpad. Só pra vocês darem uma olhada, ó. Esse aqui foi legal pra caramba também. O Lazio Fantoken, ó. 9.000%, e pro Bestão, 500%, né? Queria ser eu, um besta que faz 500%. Aí é bom demais ser besta, né? Eu sou besta, só fiz 500%. Ó, esse daqui foi o Betafine, esse aqui arrebentou, esse aqui arrebentou. 10.000%. 10.000%, pessoal. E o besta, 1.800%. Mas vamos lá, tá? Qual que é o pulo do gato, pessoal? Finanças, né? Finance, Binance, Earn. Você deixa a grana aqui, ó. BNB Vault. Por que você faz isso? Por que? Quando você tem BNB parado, aqui, automaticamente você já tá participando de tudo. Você vai tá participando já de todos os projetos Launchpad, você vai tá participando de todos os projetos Launchpool, e automaticamente você já ganha o rendimento de todos os Launchpools, tá? Esse daqui são os Launchpools que eu participei. Então, você vai ganhar um rendimento anual, que vai ser uma merrequinha de nada, ok, é pouca coisa. 0.35. Mas, além dessa grana aqui, desse rendimento, você vai ter essa paradinha aqui, que é o que dá aquela empurrada boa. Minds of the Alarm, QY, City, ganha essa parada toda aqui de graça, pessoal. Inbox, ganha de graça, entendeu? Então, no fim das contas, compensa demais você usar o BNB Vault. É o mesmo esquema, ó. Stake, pau. Cliquei, confirmo. Guardei uma quantidade de BNB. Tirar do stake, você clica aqui, ó. Aí você seleciona se você quer sacar tudo, quer uma quantidade menor, se você quer resgatar imediatamente, ou se você quer resgatar após virar o dia e ter o seu rendimento, certo? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham pego algumas dessas oportunidades aqui. Se não pegou, ainda dá tempo. Você não vai ter aquela projeção, ó, né? Os 10 mil por cento já foi, é só de quem realmente foi rápido. Mas, ainda assim, dá pra você ganhar alguma coisinha. Então, aproveita, beleza? Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um like ou um deslike, né? Se não te foi útil. E até mais.